O Ministério de Defesa da Romênia fez acusações graves, afirmando que caças russos SU-35 tentou derrubar um avião polonês sobre o Mar Negro. De acordo com os pilotos poloneses, os caças russos entraram repentinamente na frente do avião, efetuando manobras agressivas e perigosas. Diante das manobras agressivas, o avião Turbo LCL 410 polonês sofreu uma turbulência significativa, onde os pilotos perderam temporariamente o controle da aeronave. Os pilotos poloneses relataram que o caça russo cruzou o caminho deles a uma distância de 5 metros, fazendo a aeronave perder altitude. Após o incidente, o avião polonês conseguiu pousar em segurança na Romênia. O ministro da Defesa romeno definiu o incidente como uma abordagem provocativa da Rússia, onde o avião polonês não estava armado e voava em espaço aéreo internacional.